Bom, o Flamengo ainda tá sem Arrascaeta, tá se preparando pra enfrentar o Corinthians e o Noticiário Domingão na tela da banca. Coloca aí. O Flamengo entra em campo amanhã contra o Corinthians pelo Brasileirão em um jogo que servirá mais uma vez pra dar ritmo aos seus principais jogadores. Nomes como Diego Alves e Felipe Luiz devem aparecer entre os titulares pra partida diante dos paulistas. Por outro lado, a situação de Arrascaeta e Rodrigo Caio inspira um pouco mais de cuidado. O Meia, que poderia retornar amanhã, está descartado. A tendência é que o Uruguaio volte apenas contra o Internacional e Grêmio, ambos os jogos no Sul. Já Rodrigo Caio, que teve um edema detectado na panturrilha, está sendo preparado pra voltar apenas na decisão da Libertadores contra o Palmeiras. Até lá, fará tratamento intensivo com otimismo pra estar 100% no dia 27. Já o atacante Pedro, que se recupera de uma artroscopia no joelho, também está sendo trabalhado pra retornar ao time contra a dupla Grenal. Já o também zagueiro Davi Luiz, que foi substituído no início do segundo tempo contra o São Paulo, não preocupa e deve atuar pelo menos um tempo contra o Timão. Mesmo com o título brasileiro ainda bem distante, o Flamengo planeja usar os próximos jogos do Nacional pra dar ritmos aos seus atletas. E principalmente, recuperar aqueles que ainda não estão aptos. Legal, eu acho que vai ficar mesmo pra final, é o Arrascaeta, né Ronaldo? Pra final. Acredito, nós estamos aí... E todos os demais agora, Felipe Luiz, o Davi, tudo voltando, Jair. Nós estamos há 11 dias dessa decisão com o Palmeiras. O Flamengo já joga amanhã contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Então, os jogadores têm que ter ritmo de jogo e ao mesmo tempo saber as condições de cada um. Porque o Rodrigo Caio sentiu a panturrilha, isso é uma contusão que demora. O Felipe Luiz saiu no intervalo com uma... Tanto é que ele botou uma bolsa de gelo em cima da outra. É, mas o Davi Luiz... Não, o Davi Luiz já tá... Não tem problema. Não tem problema. E o... Como é que chama o outro zagueiro? Me deu um branco aqui agora. O Gustavo Henrique e o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio foi uma pancada. O decretado já ficou só uma pancada mesmo. Tá com edema. É, mas... Tá com edema. Já vai voltar, já tá previsão, já tá pra... Pra voltar. O pouco que eu conheço, um edema na panturrilha é preocupante. Não sou médico, mas é preocupante. Mas ele tá fazendo uma coisa chamada tratamento intensivo. Pra ver se tem condições de jogar. Quanto tempo o Rasca e ele tá fora? Mais de um mês. Hein? Mais de um mês. Essa é a contusão que eu gosto de saber qual foi. Muito tempo... Muito tempo... É. Não, mais de um mês já tem. É um ponto de interrogação incrível essa contusão. Ele se machucou, inclusive, jogando pela seleção do Uruguai. Uruguai. Se machucou. Agora só vê quanto foi esse jogo. Ele se machucou. Não, mais de um mês tem. Isso que eu tô falando. Com certeza. Eu tenho certeza que tem mais de 30 dias. Até o jogo faltam mais 10. Ou seja, vamos dar quase 45 dias pra ele voltar. Que tem um departamento médico que se coloca como um dos mais modernos do mundo, né? Com um departamento de recuperação. Exemplo, modelo pro país. E um jogador com 45 dias hoje. O departamento médico e de recuperação de fisiologia do Flamengo passa por um novo processo. Porque o Arrascaete, se vocês se lembram, na última decisão, fez uma artroscopia e voltou ainda. 15 dias já tava jogando. E agora tá com 40, 45 dias entregue ao departamento médico. E a previsão é que possa contar na final do campeonato contra o Palmeiras, na final da Libertadores, até lá. Ou seja, não dá pra fazer nenhum jogo pra poder soltar um pouco a musculatura jogando, entendeu? Concordo plenamente com o que você falou. É um jogo decisivo, é um jogo só. É uma decisão de uma Libertadores. Eu penso assim. O jogador que for atuar contra o Palmeiras tem que estar, no mínimo, com 80% de condição física e técnica. Técnica ele não perde. Mas condição física não pode entrar meia bomba. Numa decisão não pode. Então tem que ser avaliado se vai jogar, se não vai jogar, como é que ele está. Que ele pode até ficar no banco, se é uma opção pro segundo tempo. Pode até ficar no banco, porque ele não tá jogando. Se precisar também, né? Hein? Se precisar também. Precisa põe, se não precisar, segura. Não, desde que ele esteja, tenha condições de participar do jogo normalmente. Agora meia bomba não resolve, não. Ele não perde o talento dele. A técnica ele fica completa. O que eu falei, a técnica não perde. O talento, a técnica, ele perde muito. Muito, porque isso tudo é questão de refinamento. Você vai refinando cada dia. É a velocidade da decisão, é o toque na bola. Isso tudo, quando você volta, você volta completamente defasado. Você vai ganhando no treinamento e vai ganhando nos jogos, nesse ritmo de jogo. Isso vai te dando. É muito tempo pra contar. E pro Palmeiras, né? Pro Palmeiras você jogar com três lá na frente. Três lá na frente. É tudo que o Palmeiras gostaria. Porque o Palmeiras gosta de jogar com três zagueiros.